Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Alpark, empreendimento, participações e serviços referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver aqui a performance da empresa, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 21,7% de R$ 300.249 para R$ 365.402, um ganho de R$ 65.153. O lucro bruto subiu 85,6%, lucro operacional cresceu 232,8%, EBITDA subiu 67,5%, EBITDA ajustado subiu 97,9%, o resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de menos R$ 42.000 para menos R$ 7.766, uma evolução de R$ 34.325, ou redução de 81,5% do prejuízo, e o prejuízo reduziu 76,8% de menos R$ 44.757 para menos R$ 10.378, uma evolução de R$ 34.379, margem bruta subiu 11 pontos percentuais, margem operacional subiu 8,04 pp, margem EBITDA subiu 6,03 pp, margem EBITDA ajustado cresceu 6,87 pp, e a margem líquida passou de menos 14,91% para menos 2,84%, uma variação de 12,07 pontos percentuais. Então aqui estamos vendo o progresso na parte operacional, porém aqui antes dos tributos ela está fechando com prejuízo, bem brevemente aqui vamos ver por que está fechando com prejuízo. até aqui lucro operacional ok, 4T23, 3T23, 4T22 ali 13.919 e aqui 46.329, porém adicionando aí o resultado financeiro, despesas financeiras, muitas despesas financeiras, então aqui já está trazendo a empresa para um resultado negativo, resultado antes dos tributos, bem negativo aqui, 2022, 2023 em função de despesas financeiras ok, então aqui até o lucro operacional a empresa está ok, então a questão aqui é despesas financeiras, vamos continuar aqui então, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 4,2% de 350.771 para 365.402, um ganho de 14.631, lucro bruto subiu 1,2%, lucro operacional cresceu 0,4%, EBITDA recuou 0,1%, EBITDA ajustado também recuou 0,1%, resultado antes dos tributos, passou de menos 12.462 para menos 7.766, apesar de negativo aí estamos vendo um certo progresso, está reduzindo, vamos torcer para continuar melhorando, uma variação de 4.695, uma melhora de 37,7% e o prejuízo líquido aqui melhorou 32,2% aí, reduziu 4.927 passando de menos 15.305 para menos 10.378, margem bruta recuou 0,92 ponto percentual, margem operacional caiu 0,48 pp, margem EBITDA recuou 0,94 pp e a margem EBITDA ajustado caiu 0,77 pp, margem líquida passou de menos 4,36% para menos 2,84%, uma melhora de 1,52 pontos percentuais, vamos ver aqui então os 12 meses agora, para janeiro a dezembro 2022 para 2023, a receita subiu 21,9% de 1,112 mil para 1,356 mil, um ganho de 243.382, lucro bruto subiu 38,8%, lucro operacional subiu 126,8%, EBITDA cresceu 49,3%, EBITDA ajustado subiu 66,9% e o prejuízo passou de menos 160.871 para menos 73.911, uma melhora de 86.960 ou menos 54,1% aí de queda no prejuízo, margem bruta subiu 3,95 pontos percentuais, margem operacional cresceu 5,87 pp, margem EBITDA subiu 4,19 pp, margem EBITDA ajustado subiu 4,93 pp e a margem líquida passou de menos 14,45% para menos 5,45%, uma melhora de 9,01 pontos percentuais. Então, estamos vendo o progresso aí, receita boa, embora ainda aqui no prejuízo, mas o prejuízo está reduzindo. Vamos ver então alguns indicadores aí. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 34 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$4,53. PEL, últimos 12 meses, menos 13,3 em função dos prejuízos aí. PSR 0,72, um PSR ok aí, apesar dos prejuízos, receita muito boa, PSR abaixo de 1, falta converter aí então estes prejuízos em lucro, né? PVP 2,68, valor patrimonial por ação R$1,69, ou seja, estamos pagando R$4,53 por uma ação que vale R$1,69, de acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando aí 167,7% a mais ou 2,68 aqui. PVP acima de 1, a ação não está descontada. Pode estar um pouquinho caro aí, né? Com base no PVP aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 20,1% em função aí do prejuízo. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$380.467 para R$367.314. Capital social realizar 3T23 para o 4T23 passou de R$635.240 para R$645.630. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$983.118, dividendos 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro foi negativo no trimestre, menos R$54.096, e a empresa possui um prejuízo acumulado de R$1.046. A alavancagem está um pouquinho alta aqui, está em três vezes aqui. Dívida líquida sendo R$748.500.000, com EBITDA ajustada nos últimos 12 meses de R$247.634. Está um pouquinho alta a alavancagem aí. Então a gente vê a questão financeira, muitas despesas financeiras. Olho na alavancagem aqui. Pelo patrimônio líquido está em 203,8%, sendo a dívida líquida R$748.500.000, com um patrimônio líquido de R$367.314.000. Então, 203,8%. Vamos ver aqui a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 21,9%. Os custos aumentaram 15,1% de R$795.924 para R$916.395, um aumento de R$120.470. Com isso, o lucro bruto subiu 38,8% de R$317.000 para R$439.945. Despesas vendas gerais administrativas subiram 6,4% ou menos R$6.813. Outras despesas receitas operacionais subiram 19,2% ou menos R$24.770. Equivalência patrimonial passou de menos R$4.920 para menos R$59.000, variação de R$4.861 ou menos 98,8%. Lucro operacional subiu 126,8% de R$75.835 para R$172.000, um ganho de R$96.189. E aí o vilão aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos R$228.767 para menos R$234.410, um aumento de 2,5% ou menos R$5.642. Resultado antes dos tributos passou de menos R$152.931 para menos R$62.385, uma melhora de 59,2% ou redução do resultado negativo, equivalente a R$90.546 de melhora. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com prejuízo de R$157.686 para prejuízo de R$68.000 em 2023, uma queda no prejuízo de 56,8% ou R$89.606 de melhora no prejuízo. Atribuído aos sócios controladores de prejuízo de menos R$160.871 para prejuízo de menos R$73.911, uma variação de R$86.960 ou menos 54,1% de queda no prejuízo. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações que subiram bastante, né? Vamos lá. Elas começaram em 2024 valendo R$4,66 com base na cotação R$4,55, uma queda de R$11 ou menos 2,4%. Um ano antes elas valiam R$1,37 com base na cotação R$4,55, um ganho de R$3,18 ou 232% de aumento. Subiu muito, hein? E aqui elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro valendo R$1,59, fecharam o ano valendo R$4,78, um ganho de R$3,19 ou 200,6% a mais. Então aqui observamos um crescimento aí de 232% de um ano para cá, ok? E observando aqui os números, a receita subiu 21,9%, o lucro bruto subiu 38,8%, o lucro operacional subiu 126,8% e aqui o prejuízo vem melhorando, né? Porém ele está com prejuízo aí. Vamos ver lá no gráfico, tem um longo caminho aí para recuperar desde a estreia aí na bolsa, hein? Lá nos R$9,00 ali, batemos R$10,00 aqui, R$10,45 ali nas máximas e aí foi deslizando, né? Então tem um longo caminho pela frente aí, ó. Começaram aqui 2023, ó, dia 2 de janeiro valendo R$1,59. E aí foram caindo aqui até abril, maio aqui, Selic animando bastante o mercado, a queda da Selic animando. E ela vem se mantendo aqui neste patamar desde o mês 6 aí, 7, 2023, nessa faixa de preço, ok? Um ponto bastante positivo é que a receita vem aumentando, o prejuízo vem diminuindo. Então vamos ver aí a passagem destes números aqui do 4T22 para o 1T23. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,5% de 305.515 para 334.652. E o prejuízo passou de menos 31.761 para menos 16.467. Estamos vendo aqui consistentemente, né? Prejuízo reduzindo. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 4,8% de 334.652 para 350.771. E o prejuízo caiu aqui um pouquinho, de menos 16.467 para menos 15.305. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Aí progresso, prejuízo reduzindo, ganho de receita, ok? Vamos ver aqui os semestres então. Importante observar semestres também. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 11,9% de 640.167 para 716.173. E o prejuízo passou de menos 48.228 para menos 25.683. Melhor aí no prejuízo. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 595.268 para 716.173. E o prejuízo passou de menos 79.858 para menos 25.683. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 517.690 para 640.167. E o prejuízo baixou de menos 81.000 para menos 48.228. Então estamos vendo aí progressos, né? Receita subindo, prejuízo aí melhorando. Vamos ver os 12 meses agora então. 2021, 22 e 23. De 2021 para 2022, a receita subiu 33,3% de 834.931 para 1.112.000. E o prejuízo baixou de menos 223.356 para menos 160.871. E aqui 2022 para 2023, já observamos melhoras também. Prejuízo aí melhorando e a receita subindo. Não podemos esquecer também que tem um prejuízo aqui acumulado, né? Ela precisa dar lucro para melhorar os indicadores, porém estamos vendo progresso. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Obrigado pela sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima.